Olá, eu sou o Thelmo, representante da Barenbrug do Brasil, e hoje nós vamos apresentar para vocês o Bar 20. O Bar 20 é o trigo mais completo da evolução no mundo do trigo, um cultivar exclusivo da Barenbrug do Brasil. Ele combina a produção estável com a qualidade industrial que o mercado exige. Tendo um ciclo precoce, o Bar 20 se adapta muito bem na região sul, com um ciclo variando de aproximadamente 123 a 128 dias. Tem a grande característica de um pacote fitossanitário espetacular, com destaque ao ídio, ferrugem e giberela, assim como as principais doenças do final do ciclo. Tendo apenas uma observação na brusone, em locais mais quentes. Classificado como um trigo melhorador, o Bar 20 tem alto pH e força de glúten, e cor de farinha muito próximo a um trigo branqueador. O Bar 20 tem um porte médio e boa resistência à brotação na espiga, trazendo assim a desejada qualidade de farinha que tanto mercado exige. Se você busca estabilidade produtiva, com alta segurança fitossanitária, com uma excelente classificação de grão, o Bar 20 é uma escolha certa. Descubra o poder do Bar 20 e eleve sua produção a um novo patamar. Descubra o poder do Bar 20 e eleve sua produção a um trigo branqueador. Obrigado.